Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Só a passagem dos anos, e hoje estou falando sobre barriga, barriga, flacidez da barriga, né? Só a passagem dos anos, a sua barriga fica flácida, naturalmente. Se você fizer tudo perfeito, só a mudança de colágeno já vai deixar você com uma flacidez. Chega um ponto na vida, onde quase não importa o que você faz, você vai envelhecer, ok? Ok! De repente, se você é mulher, você teve dois bebês, agora a barriga é cheia de estrias, a pele está flácida. E se você é homem, você ganhou aquele pezinho, e a pele está igualmente flácida. E agora? Vamos começar do pior para o melhor, ok? Pior, cheio de estrias, pele super flácida. Ajuda ir para a academia? Não! Você pode fazer mil abdominais todos os dias, para o resto da vida, não vai melhorar! Não vai melhorar! Você vai perder o peso, e aquela pele flácida vai cair sobre a sua cueca, a sua calcinha, como a sua vovozinha com a pelanquina no braço dela, ok? Agora, vamos pular para o outro lado, vamos pular para o outro lado, e falar um pouquinho da prevenção, ok? Babies, casou, ou de repente ficou grávida, não importa qual é a história, e você acabou descobrindo que está grávida. Tem um creme na África, eu faço muitas ONGs na África, chamado Shea, S-H-E-A, aquela planta, aquela bem grossa, que você vê no serenguete da África, essa ave tem uma propriedade, que é a única coisa que eu conheço no mundo, ela faz o dermis ficar mais grosso, é como ir de um elásticozinho bem fininho, a um elástico bem grosso, e fica mais forte. Então, se você acabou de ouvir que você está grávida, perfect! Faz um pedido na internet, compra o seu creme cheia, e coloca duas vezes por dia, até bom o pai fazer, e falar com o bebê, né, na barriguinha, porque o bebê já vai reconhecer a voz do pai. Então, duas vezes por dia, por 20 minutos, faz a massagem com o Shea, e muita boa chance que não vai ter nenhuma estria, ok? Você sabe os outros fêmeas que eu, como homem, uso, eu uso a vitamina E, todos os dias, não tem exceção, eu misturo com a vitamina A, que é o... eu uso o cero, né, porque o cero é mais forte, e eu coloco um pouquinho, se não tem, na sua farmácia, você pode você mesmo esmagar, esmaga um pouquinho de aspirina, coloca um pouquinho de água, e mistura todos os três, e daí mistura um pouquinho de benzoína e piróxido. Só porque é tanto óleo, que pode deixar algum pouquinho de água em você, mistura todos os quatro juntos, e coloca em todo o corpo, como eu faço, e a vitamina A e o retinol, que é a vitamina A e a vitamina E, eles deixam o dermis grosso, a aspirina esmagada, ela tira as células mortas, e a benzoide piróxida, ela protege contra infecções. Ok, gente? Então é isso aí, então eu dei um segredinho para o homem e para a mulher.